Havendo número regimental, declaro aberto os nossos trabalhos. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis na página da comissão as atas da 11ª, 12ª, 13ª, 14ª reuniões desta comissão, cujas leituras estão dispensadas conforme o ato da mesa 123 de 2020, em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Informo a vossa excelência que os expedientes recebidos na comissão estão disponíveis na secretaria da comissão. Informo que estão abertos os prazos para indicação de agraciados do Prêmio de Transparência e Fiscalização Pública de 2022. Maiores informações serão fornecidas pela secretaria da comissão. Passa-se a ordem do dia. Requerimento número 43 de 2022 do senhor delegado Pablo, que requer a realização de audiência pública para tratar da infraestrutura do sistema de telefonia celular na região norte e do sudeste do Brasil. Com a palavra o deputado Léo de Brito. Senhor presidente, peço aprovação do requerimento. Passamos ao processo de votação. Subscrito pelo deputado Léo de Brito. Eu só queria fazer um comentário, senhor presidente. Eu acho que essa comissão aqui tem que se debruçar sobre um fato. Essa questão do serviço prestado por essas telefonias é uma questão que merece uma atenção. Primeiro, nós tivemos agora a aquisição da Oi, que houve, em vez de ter uma nova empresa concorrendo, eles permitiram que fosse essa empresa fosse assimilada pelas empresas, pela Claro, pela Tim, pelas outras quatro empresas que continuaram no mercado. O que concentra mais ainda esse monopólio. Mas nós tivemos uma reportagem no jornal de Goiás, dizendo que em Goiás, por exemplo, nós estamos falando agora de 5G, nós temos quase meio milhão de pessoas, presidente, que sequer tem 4G em Goiás. Eu imagino que esse problema, deputado Léo, é um problema nacional. Essas empresas não cumprem seus contratos, as suas obrigações, e elas já são só as mesmas empresas que vão continuar operando 5G. Então, assim, é um negócio, essa agência, essas agências no Brasil, inclusive, vou falar até de uma forma mais geral, elas não cumprem seu papel. Elas, em vez de defender o interesse da sociedade, parece que defendem o interesse dessas empresas que detêm essas concessões. Então, é um negócio absurdo. Então, é só para... Acho que é pertinente, essa iniciativa do deputado delegado Pablo, mas dizendo que esse problema dessa infraestrutura, dessa não realização daquilo que está programado nas concessões, é um problema que eu diria que é generalizado no país, infelizmente, exatamente pelo comportamento omisso da agência, nesse caso aí da Anatel, que deveria ser mais incisiva contra essas falhas cometidas aí por essas empresas que exploram o serviço de telefonia no Brasil. Passemos ao processo de votação. Não havendo quem queira encaminhar contrariamente ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 44 de 2022 do senhor Léo de Brito, que requer a realização de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para que seja aberto ao público o debate sobre a elevação progressiva dos preços dos combustíveis no país. Com a palavra, o deputado Léo de Brito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esse é o tema do momento. Inclusive, essa semana, o presidente da República anunciou um pacote, ele que vem, literalmente, ao longo desses três anos e meio que sentou na cadeira de presidente da República, literalmente deixou essa situação dos combustíveis chegarem aonde chegaram. Os preços são elevadíssimos. No meu estado, por exemplo, tem municípios que o preço do combustível é R$ 13,00. Outros que é mais de R$ 10,00, municípios mais isolados. Então, é uma situação que está fingindo toda a população. A inflação está aí dos alimentos, os fretes altos, o preço dos combustíveis dos caminhoneiros. Então, é uma situação muito delicada. E agora o presidente tenta tomar medidas populistas porque está atrás das pesquisas, corre o risco de perder a eleição no primeiro turno e quer jogar essa bomba no colo dos governadores. E, depois da eleição, volta tudo de novo. Então, é um tema muito sério, um tema grave. Essa política de paridade, de preço de paridade de importação, é uma política criminosa que foi adotada pela Petrobras e mantida pelo atual governo. Então, nós precisamos botar esse debate onde ele deve estar. No debate da verdade, não dessas medidas aí que, na verdade, compreendem o verdadeiro estelionato eleitoral. Por isso que eu peço a aprovação dessa audiência pública, presidente. Obrigado. Presidente. Deputado Jorge Sola. Presidente, pedir a subscrição, parabenizando a iniciativa. É algo escandaloso o que está acontecendo no país hoje. Um desastre, a maior inflação em 25 anos. E o grande carro-chefe é a política de Robiú de as asbestas, que tira dinheiro da maioria da população para dar uma pequena elite de acionistas da Petrobras, especialmente no exterior, e os grandes multinacionais que estão vendendo horrores de combustíveis refinados no Brasil. Então, é mais do que nunca fundamental esse debate. Obrigado. Deputado Elias Vaz. Presidente, é muito importante essa discussão. Eu quero parabenizar o deputado Léo de Brito pela propositura e dizer também que eu gostaria de subscrever esse requerimento. Presidente, só para ter uma ideia, o tanto que essa discussão está sendo feita de forma, muitas vezes, oportunista no país. Hoje, a manchete do jornal, do meu estado, do principal jornal, está dizendo o seguinte, que a perspectiva de redução do valor, com a aprovação da lei, que está colocando a questão do ICMS no Senado, é reduzir em Goiás 3 centavos. Exatamente porque já tem um... Já se sabe que tem um valor reprimido, que a Petrobras já está anunciando que vai colocar o aumento. Quer dizer, o resultado que nós vamos ter é o seguinte, menor arrecadação para os estados e o preço vai continuar praticamente o mesmo para o consumidor. Então, quer dizer, qual é a diferença que nós vamos ter? A diferença é que, em vez de uma parte desse recurso que você paga hoje, um combustível caro, de ir para o estado, vai para o lucro dos acionistas da Petrobras, que, na verdade, tem mais de 40% dos seus acionistas no estrangeiro. Não é essa que é a situação, é o retrato desse governo Bolsonaro. É um governo que o olhar dele é para uma elite, o olhar dele é para aqueles que são os privilegiados, não é para a grande... é parceira da sociedade. Então, esse é um fato concreto. Então, é lamentável que a gente tenha essa situação dos combustíveis como estão. É balela essa história do Bolsonaro falar que não pode mexer nisso. Pode sim, não pode porque tem compromisso com a especulação, tem compromisso com aqueles que estão ganhando muito dinheiro com a situação do aumento do petróleo no Brasil, que são os acionistas, com os especuladores. Esse é o problema. E não tem compromisso com a população. E aí quer, na verdade, fazer aí uma... tomar medidas que, na prática, não vai surtir efeito para a população, como revelou o Jornal Popular de Goiás, como eu disse aqui, que prevê aí um decréscimo, é apenas de 3 centavos no valor do combustível, presidente. Passamos ao processo de votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 45 de 2022, do senhor Léo de Brito, que solicita informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a denúncia de que um grupo suspeito de garimpeiros ilegal em terra e anumame, movimentou mais de 200 milhões, conforme a investigação da Polícia Federal. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Senhor presidente, nós estamos vendo aí essa situação do garimpo ilegal na Amazônia, inclusive envolvimento de narcotraficantes. Estamos, inclusive, lamentando essa situação que está acontecendo agora do sumiço do Dom Philips, do jornalista do The Guardian Dom Philips e o indigenista da FUNAI. E essa situação, ela é uma situação que vai criando contornos aí que realmente são lamentáveis. E o governo Bolsonaro tem o seu clube de amigos, dentre eles, inclusive, grupos empresariais que ajudam aí essa situação de apoiar garimpeiros invadindo terras indígenas. Esse grupo empresarial, ao que eu me refiro no requerimento, em que nós pedimos informações ao Ministério da Justiça, que está sendo, inclusive, investigado pela Polícia Federal, ele tem movimentações aí em torno de 200 milhões de reais. E uma das pessoas que participa desse grupo é um dos amigos do rei, o senhor Rodrigo Martins de Melo, que é pré-candidato a deputado federal pelo partido do presidente da República. Então, eu gostaria muito que o Ministério da Justiça traga mais informações sobre essa situação. Ou seja, nós temos aí um grupo empresarial que atua ilegalmente com garimpeiros invadindo as terras em Anomami e tem como principal beneficiário disso um deputado, um candidato a deputado que é ligado, não só filiado ao partido do presidente da República, mas certamente faz parte desse verdadeiro clube de amigos que está tomando posse da República Brasileira. Deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Peço subscrição. E realmente é preocupante o quanto a familícia e seus cúmplices e seus comparsos estão tomando conta de todos os espaços, transformando tudo em lucro, em fonte de roubalheira e de corrupção. Então, subscreva essa iniciativa. Subscrito pelo deputado Jorge Sola, subscrito pelo deputado Elias Vaz, deputado Paulo Marinho. Acho, presidente, fundamental a averiguação de uma denúncia desse porte. E a gente acredita muito no trabalho da Polícia Federal. Está aqui, por exemplo, o deputado Aloysio, que é membro da instituição. A Polícia Federal sempre fez um trabalho muito sério. E toda vez que ela investigou a fundo os grandes escândalos do país, nós sabemos o que deu e quem foi afetado, preso e acabou atrás das grades. Então, acho fundamental a investigação, já que não se tem bandido de estimação. Presidente. Deputado Ivan Valente. Também queria subscrever e dizer que o assunto é muito atual. Aliás, só se fala em garimpo ilegal no Brasil. Aliás, estimulado pelo próprio presidente da República, que ontem, inclusive, diante do desaparecimento de um indigenista e de um jornalista do The Guardian, ele falou que eles se aventuraram pela floresta. E os que estão atrás disso aí possivelmente são garimpeiros ilegais ou outro tipo de delinquente nessa região amazônica. Então, discutir o garimpo aqui é fundamental. Vamos abrir a tela para discutir essa excrescência que se tornou garimpo ilegal, destruição de florestas, enriquecimento ilícito e crime organizado. Então, isso aí tudo precisa ser investigado. Peço que a Polícia Federal está operando. Então, que ela preste essa colaboração aqui com a Comissão de Fiscalização e Controle. Obrigado, presidente. Passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 46 de 2022 do senhor Léo de Brito solicita informações ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senhor Ciro Nogueira, sobre a notícia de que esse ministro direcionou uma emenda parlamentar no valor de R$ 240 mil para a compra de um caminhão de lixo fornecido pela empresa de uma amiga que frequenta o seu gabinete na esplanada dos ministérios em Brasília. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Senhor presidente, essa denúncia, que é de 23 de maio agora, de 2022, dá conta dessa emenda parlamentar destinada pelo então senador Ciro Nogueira para a compra de caminhão de lixo no valor de R$ 240 mil dessa empresa que pertence à senhora Carla Morgana Denardim do grupo Mônaco Diesel Caminhões Ônibus e Tratores Limitados. E, na verdade, isso aí é a ponta de um iceberg, porque o que tem acontecido, e aí eu reitero aqui várias vezes, a questão do clube de amigos. A aproximação desse grupo, por exemplo, desse grupo em relação ao ministério Nogueira, fez com que houve uma ampliação da venda de compactadores de lixo para o governo e fosse firmado um contrato de R$ 11,9 milhões junto à Codevasp, do Piauí. E o que foi revelado aí foi exatamente um esquema no dia 22 de maio, um esquema de compra de caminhões de lixo que fez com a aquisição desses veículos aumentasse 800% entre 2019 e 2022. Então, é uma situação que nós estamos fazendo aqui vários questionamentos ao senhor ministro Ciro Nogueira, porque é mais uma situação que demonstra aí o favorecimento do governo Bolsonaro aos amigos do rei. Deputado Paulo Marinho. Presidente, a gente sempre a favor de investigar de informações, mas esse requerimento é completamente sem propósito. O ministro da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, que é quem está sendo pedido a informação, se na qualidade parlamentar ele indicou alguma emenda, ele indicou a uma instituição. Outro ponto levantado pelo nobre colega, o crescimento da venda de compactadores de lixo no Brasil. Se eu for comparar a venda de compactadores de lixo do Brasil de 1950 para cá, é um número incalculável porque de zero para alguma coisa a matemática não permite calcular. Então, é óbvio que está aumentando a venda de compactadores de lixo à medida que está se evoluindo, à medida que está sendo substituída a mão de obra dos garis por compactadores de lixo. Então, assim, é completamente descabido, na minha opinião, a gente investigar. Se nós vamos investigar uma licitação da Codevás, pedir informações sobre isso, ok, estaremos fazendo nosso papel republicano sobre isso. Agora, pedir informação sobre uma emenda de 240 mil que o ministro da Casa Civil encaminhou para a empresa de uma amiga, ele direcionou a licitação, ele participou do direcionamento da licitação, é isso que a gente quer saber, assim, está faltando clareza nesse requerimento e os argumentos são verdadeiros, eu deixo isso bem claro, deputado Léo, são contradados, não há elementos e realmente houve um crescimento da venda de compactadores de lixo, mas entendo que isso é algo completamente natural. Deputado Jorge Sola. Nós estamos vivendo uma situação de completo descalabro, corrupção para todos os lados, agora o que estão fazendo com a Codervasf é um negócio inimaginável, inimaginável. A Codervasf agora virou o antro de corrupção de todos os esquemas do orçamento secreto. Esse negócio do caminhão de lixo já foi feito denúncias várias no meio de comunicação nos últimos dias, eu li, não veio comunicação da deputada Léo Léo Vaz que 20% das compras foram para o Piauí. li em outro que tem um município de 9 mil habitantes que recebeu três caminhões compactadores de lixo. E ontem, eu não li, não, eu vi, eu vi, presidente, eu fui numa atividade no interior da Bahia ontem com o governador Rui Costa e vi o que a Codervasf está fazendo, transformar a Codervasf num grande esquemão eleitoral. Eu nunca tinha visto pavimentar a rua sem projeto de engenharia, pavimentar a rua sem projeto de qualquer natureza. Sabe como eles estão fazendo, deputado Léo Léo Vaz? A Codervasf é acionada por um deputado, coloca dinheiro do orçamento secreto e diz qual é o município. Aí eles descem no município com as máquinas e derramam a borra de asfalto. É borra de asfalto. Que na primeira grande chuva vai tudo embora. Não fazem projeto de engenharia para fazer pavimentação, não especificam nenhum plano de trabalho de quais são as ruas que vão ser pavimentadas. Chegam lá e enquanto tem borra de asfalto na caçamba, eles vão distribuindo. E vai junto um preposto para divulgar que é o deputado A, B ou C que está, neste caso, desse município, e vou dar o nome aqui, município de Tiroçu, Bahia, fui lá ontem e vi. Quem está levando os louros não é nem deputado federal, paz e minha excelência, presidente. É um deputado estadual. Porque agora as emendas parlamentares também, os federais, pegam do orçamento secreto, botam na Codervasf e diz qual é o estadual que vai ser beneficiado. A mesma coisa fizeram com o Denox. Eu estou com a lista do Denox, uma lista ou planilha do Denox de emendas parlamentares da Bahia, onde tem três deputados estaduais junto com os federais com beneficiários de emendas parlamentares. a que ponto chegou a degradação desse parlamento e desse governo. Então, nós estamos precisando tomar alguma providência porque transformaram a Codervasf num esquemão, um esquema de corrupção. Porque esse esquema do orçamento secreto tem três grandes repercussões negativas. O primeiro é a corrupção, que é esse caso do caminhão de lixo, que é o caso de outros em curso. o segundo é a influência se transformar no comitê eleitoral. Há dois anos atrás, eu acompanhei uma eleição de segundo turno no município da Bahia que botaram para asfaltar a rua até nove horas da manhã do domingo da eleição. E agora estão fazendo isso sem nem dizer quais são as ruas que vão ser asfaltadas. É um negócio, um melê, um desastre. E a terceira, o terceiro desastre, a terceira repercussão é que acaba a capacidade do governo federal fazer política pública. Em vez de você definir a alocação do recurso com resultados efetivos, você transforma tudo somente em corrupção, desvio de recurso e compra de voto. Peço a subscrição. Deputado Aloysio Mendes. Presente, eu queria fazer aqui umas observações sobre a fala do deputado Jorge Sola. Primeiro, eu acho uma injustiça dizer que a Codevasse virou um antro de corrupção. A Codevasse tem sido uma empresa que tem prestado relevantes serviços, principalmente para a região Nordeste brasileira. Sou testemunha disso, o crescimento da empresa, o crescimento dos investimentos feitos pela empresa em prol da população menos assistida. Quando se fala aqui em orçamento secreto, também me chama a atenção, porque esse orçamento secreto foi aprovado por essa casa, pelas duas casas, Câmara e Senado, com o voto, inclusive, dos partidos de oposição. E esse orçamento foi aprovado ainda na gestão do ex-presidente Rodrigo Maia. E não se questionou naquele momento a questão do ORP9 sem o orçamento secreto, porque só agora o ORP9 virou o orçamento secreto. Eu fui líder, deputado Jorge Sola, no governo da presidente Dilma. Eu era líder do meu partido. E, por várias vezes, legitimamente, pleiteando recursos para a minha bancada, eu fui ao Palácio Planalto conversar, inclusive, com a presidente Dilma, com o chefe da Casa Civil, com o chefe da SEGOV, pleiteando recursos para os meus municípios e dos meus deputados via Codevasse, que era o ORP2, e naquela época não tinha nada de legal nisso. Isso é legítimo para qualquer parlamentar procurar benefícios e melhorias para os seus municípios. O que a Codevasse tem feito hoje com esse crescimento que a empresa teve é aplicar recursos no desenvolvimento de municípios do Brasil, principalmente do nosso Nordeste, que é mais necessitado. Essa questão de derrubar asfalto sem projeto, eu desconheço esse tipo de ação da Codevasse. É uma empresa que tem os melhores técnicos hoje do governo federal. A qualidade das obras da Codevasse são indiscutíveis. Se existem denúncias, vamos apurar. Não existe uma única denúncia contra a Codevasse, ainda comprovada. Estão todas sob investigação e vamos esperar os resultados. Agora, generalizar, dizendo que uma empresa é um anto de corrupção, nós estamos depondo contra um grupo de técnicos extremamente qualificados e que tem feito um trabalho maravilhoso em prol do desenvolvimento, principalmente, dos pequenos municípios do Maranhão. Deputado Agostinho. Presidente, eu gostaria de fazer algumas observações em relação à fala do deputado Jorge Sola no que diz respeito à Codevasse e ao Denox. Eu entendo como importante a solicitação de informações, o pedido de informações, isso é natural, é cotidiano do Parlamento brasileiro. Agora, a gente tentar fragilizar e desqualificar a atividade do próprio Parlamento tendo em vista uma disputa eleitoral que se aproxima, isso não é interessante. Há um momento em que o deputado afirma que a Codevasse ou o Denox, por exemplo, virou um grande comitê eleitoral. Isso não é verdade, isso não é justo, até porque nós que estamos aqui, sejam deputados de oposição, de situação, nós temos compromissos com as nossas bases, com os cidadãos que vivem nas pequenas cidades desse país e principalmente e sobretudo no Nordeste. Eu vejo, por exemplo, lá no meu estado de Sergipe, o Denox, a Codevasse, realizando um excelente trabalho, levando o desenvolvimento para os pequenos municípios, levando mais qualidade de vida, inclusive com emendas e recursos de deputados de partidos de oposição, dos partidos de esquerda. Então, a gente não pode generalizar, eu sou totalmente equilibrado no que diz respeito aos posicionamentos políticos, acho que é com o diálogo, com um bom diálogo, a gente consegue construir o desenvolvimento desse país. Agora, a gente precisa deixar bem claro, bem transparente, presidente, o que realmente interessa para o povo brasileiro. Então, não adianta trazer para cá o discurso do quanto pior melhor, pela proximidade da eleição, a gente tentar fragilizar empresas e companhias como o Denox, como a Codevasf, e principalmente, e o mais importante, é desvalorizar e diminuir a importância dos parlamentares federais que trabalham, eu trabalho diariamente aqui em Brasília em busca de recursos para os meus municípios, para as bases em que eu atuo e para o Estado como um todo. Fico muito orgulhoso de estar no meu primeiro mandato, deputado Jorge Sola, e ser o parlamentar de primeiro mandato que mais recursos destinou para o Estado de Sergipe. Para vossas excelências terem uma ideia, no Estado de Sergipe está sendo construída uma unidade do Hospital de Amor com recursos viabilizados por nós, deputado Paulo, na ordem de 150 milhões de reais, uma unidade de referência para o Nordeste. Então, eu acho que é salutar, é importante fortalecer os parlamentares, os deputados federais, e esse discurso que fragiliza a atividade do deputado, ele não é interessante e a gente deve coibir e inibir essa prática aqui no parlamento. Era isso, presidente. Deputado Ivan Valente. Sinceramente, presidente, olha, eu estou ouvindo coisas aqui que eu esperava não ouvir. emenda de relator RP9 é ilegal, imoral e inconstitucional. Foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ministra Rosa Weber, que mandou cessar o orçamento secreto, foi desrespeitada e pediu a lista de quem recebe. Não pode. O que é constitucional aqui é a emenda individual. Todos têm o mesmo direito. Tem que haver isonomia, equidade. Que negócio é esse? Assumir claramente que recebe emenda de relator. Aí, sim, aí a Codevast, telefona para a Codevast, para o FNDE, para o Dinox, para onde for. E aí, eu estou entregando verba para o município. Mas qual é o direito que um deputado tem de fazer isso? E o outro, não. é porque ele é governista? É porque ele está comprado pela base bolsonarista aqui na casa? É um escárnio isso. Eu nunca vi isso. Em seis mandatos. Isso chama corrupção. Isso é compra de votos. Não existe emenda de relator. É manipulação do orçamento. É captura do orçamento por um grupo econômico que o Bolsonaro fez. E a Comissão de Fiscalização e Controle tem que discutir isso aqui. Por que está se desrespeitando uma ordem judicial? E por que qualquer parlamentar que defende a RP9 e que recebe emenda de relator é melhor que contra o deputado? Que só tem os 15 milhões. Como é que o deputado presidente da casa tem 100 milhões de reais e um deputado normal tem 15 milhões de reais, deputado Áureo? Que negócio é esse? do que se trata? O relator do orçamento é o campeão. Todos os relatores. Saiu hoje toda a planilha publicada pelo jornalista Breno Pires. Está na revista Piauí. Está lá toda a lista. Só agora. Já em 2022 tem 323 deputados recebendo emenda de relator. E por que está recebendo? porque vota com o governo. Porque vota contra o povo. Isso é um escárnio, isso aqui. Isso aqui é um escárnio. Nós não podemos aceitar isso, presidente. Comissão de fiscalização e controle. Então, o senhor Ciro Nogueira é o principal distribuidor e junto com o presidente da casa controla. Olha, já são 40 bilhões em três rodadas de orçamento secreto de emenda RP9. Eu pedi aqui uma CPI do Tratoraço. Quando o relator era o deputado Domingos Neto, ele fez uma reunião na cidade de Itauá com 30 prefeitos. Itauá era governada pela mãe dele e levou 112 tratores e motoniveladoras para lá para distribuir. Isso aí é reeleição de deputado. Não tem nada a ver com o deputado servir. As emendas que você recebe dos 15 milhões, você faça da melhor maneira. Entregue para as universidades públicas, para os hospitais públicos, uma prefeitura que de fato está precisando, com transparência e etc. Tem emenda PIX pagando cantor sertanejo em cidade que não tem água, esgoto e sofreu enchente. Como assim, gente? O senhor Ciro Nogueira vai fazer um requerimento convocando o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. Não só o que o deputado Léo formulou em relação a uma emenda porque ele precisa esclarecer aqui porque ele tem tanto poder para indicar 20%, como disse o deputado Sola, para o estado do Piauí. Que negócio é esse, gente? Que bagunça é essa? Para concluir, deputado. Isso é antirrepublicano. Isso tem nome. E o nome é corrupção, é compra de votos. Quero ver quem é que vai falar o contrário. Quem é que vai falar que tem equidade nisso aí? que tem isonomia de tratamento entre os deputados e que só recebe para valer mesmo quem apoia o governo. Isso aí não pode continuar. Isso é ilegal e inconstitucional, presidente. Passamos ao processo de votação. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Registrar o voto contra o deputado Gustinho Ribeiro, deputado Paulo Marim, deputado Aluísio Mendes. Aprovado. Requerimento número 47, 2022, do senhor Léo de Brito, solicita informações ao Ministério da Saúde sobre a denúncia que o dinheiro destinado ao SUS do Fundo Nacional de Saúde foi usado para beneficiar aliados do governo no Congresso. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Presidente, a mesma toada, orçamento secreto sendo encaminhado para o Fundo Nacional de Saúde para beneficiar a oligarquia política que quer se reeleger aqui nessa eleição de 2022, que faz parte da base política do governo Bolsonaro. 7 bilhões e 400 milhões de emendas de relator foram enviadas a redutos eleitorais de caciques do Centrão via Fundo Nacional de Saúde, deputado Jorge Sola, vossa excelência, que é o nosso expert na área de saúde aqui e sabe a importância que tem o Fundo Nacional de Saúde. Tenho um exemplo, presidente, no seu estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que a cidade de São Gonçalo é uma das cidades mais bem aquinhoadas por conta da influência política que existe em São Gonçalo, não a sua, mais de deputados da base, enquanto que a capital recebe proporcionalmente muito mais do que a capital Rio de Janeiro. Então, são exemplos como esse, como disse o deputado Ivan Valente, que a população deve estar de olho, esse orçamento secreto é uma patifaria, esse orçamento secreto, junto com o orçamento secreto, as emendas de relator, vai junto à corrupção. Portanto, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, em todo o Brasil, follow the money, sigam o dinheiro, sigam o dinheiro, que junto com o dinheiro está indo à corrupção. Presidente. Deputado Jorge Sala. Eu pedi a subscrição e trazer mais um elemento, deputado Leandro de Bito, desse desastre, desse desmonte das políticas públicas, do naufrágio que estão fazendo o sistema único de saúde. Nós recebemos, nesse exato momento, o deputado Antônio Brito está lá no Senado, junto com o presidente do Senado, recebendo a comissão de instituições filantrópicas. Não pude participar, gostaria de estar lá por causa da reunião aqui. E estão lá desesperadas, deputado Leandro de Bito, porque, desde que tiraram a presidenta Dilma, que deram o golpe de Estado, não tem recuperação dos valores dos contratos dos hospitais filantrópicos. Então, o hospital de Irmandus, que é o maior hospital filantrópico do Norte e Nordeste, está com a dívida acumulada de 44 milhões de reais e crescendo. Enquanto isso, no mesmo Estado, o presidente estadual da União Brasil está colocando 70 milhões de reais para construir um novo hospital no município dele, onde já existe um hospital filantrópico que está na eminência de fechar, que não tem recurso para o custeio. Então, o que eu falei anteriormente, se aplica também na saúde. Você faz um uso eleitoreiro, eleitoreiro, não é nem eleitoral, eleitoreiro, é a política mais velha, mais baixa, mais mesquinha, mais distorcida, mais distorcida, município pequeno, que já tem um hospital funcionando há décadas, filantrópico, que presta relevante serviço, que dá para fechar, porque não tem 50 mil reais a mais de custeio, é um desastre. Transforma no esquema de corrupção generalizado. E, por fim, presidente, acaba com a capacidade do Ministério da Saúde de fazer política pública. O Ministério da Saúde, que está dizendo, não sou eu, não. O ministro Queiroga esteve na Comissão de Seguridade Social e Família e disse, não tenho orçamento discricionário do Ministério para ampliar recursos de contratos, para aumentar repasse para municípios, para estados. 12% do orçamento do Ministério está com as emendas, especialmente do relator. Qualquer aumento depende de emenda de relator, depende do orçamento secreto. E o que nós vemos, agora, essa semana passada, estão negociando lá para abrir um hospital municipal em outro município, presidente Auro Ribeiro. E o Ministério está dizendo que vai dar um aumento de teto específico para abrir aquele hospital. Só que, no mesmo Estado, que tem seis anos, que já inaugurou o Estado da Bahia dez hospitais, 26 policlínicas, para concluir, que não recebem um centavo do orçamento do Ministério da Saúde, deputado Léo. Dez hospitais, 26 policlínicas novas, entregues nos últimos seis anos, nenhum hospital, nenhuma policlínica, recebe um tostão do Ministério da Saúde. No entanto, um hospital municipal que está para ser inaugurado, o ministro vai e anuncia com a turma do Centrão que vai colocar recursos. É uma discricionariedade inadmissível no Estado Democrático de Direito. É inadmissível pelo uso eleitoral, pelos esquemas de corrupção e pelo desmonte de políticas públicas tão importantes como o SUS. Obrigado. Deputado Paulo Marinho. Presidente, temos chamado a atenção à fala dos deputados, novos deputados, Jorge Sola, deputado Léo Pinheiro, Léo de Brito, desculpa, Léo Pinheiro, desculpa, deputado Léo de Brito. E aí, o nobre deputado Ivan Valente, a que eu tenho muito respeito, deputado, cresci assistindo o senhor, sei do seu posicionamento democrático, mas acredito que a gente está desviando um pouco o foco, até em relação ao RP9, todas as medidas questionadas foram medidas que foram construídas, votadas e discutidas, e o orçamento, inclusive, é de responsabilidade dessa casa. Então, em vez de criticar o governo A, o governo B, não seria momento de fazer uma autorreflexão do papel dessa casa, do papel dos deputados, do protagonismo que nós temos a obrigação de ter, inclusive essa comissão tão importante, a gente só vive de terceirizar problemas, mas está na hora de assumir a posição de cada um. O orçamento é votado nessa casa, por esses deputados. Se há problema com o Centrão, com os partidos, que são denominados assim, tem que ser discutido no plenário, não é discutir chamado governo A, do governo B, do governo C, não. É o que é feito por essa casa, pelos deputados, e esse é o motivo do Parlamento Brasileiro ter uma nota de aprovação tão baixa, sempre abaixo dos presidentes, seja ele a presidente da Dilma no seu pior momento, seja o presidente Bolsonaro, o Parlamento sempre é colocado para baixo. E o deputado do Sergipe foi muito feliz quando colocou, a gente, nós, deputados, tanto faz de direita, de esquerda, governo, de oposição, fica criticando e demonizando as instituições, ao que a gente faz muito mal para o nosso país. Então, a gente precisa sempre valorizar as instituições, se houver falhas, procurar corrigi-las, mas entender que a obrigação é nossa, que hoje estamos aqui representando o povo do Brasil, seja num viés mais de esquerda, seja num viés mais de direito, mas nós, todos aqui, somos representantes do povo brasileiro, e se há falhas na instituição orçamentária, deputado Ivan Valente, deputado Léo, são criadas motivadas pelos parlamentares que estão nessa casa. Somos nós que votamos e aprovamos. Então, nós que temos obrigação de corrigir. Deputado Elias Baixo. Presidente, antes de falar sobre o requerimento, eu só quero fazer um comentário sobre a questão de emenda de relator. Eu entendo, presidente, infelizmente, que nós vamos repetir na história uma lamentável situação que nós tivemos que a questão do orçamento aqui foi escândalo dos anões do orçamento. Eu não tenho dúvida, não nenhuma, deputado Jorge Solas, que o final dessa história vai ser um final de estar nas páginas policiais, vai ser um final trágico para a imagem desse parlamento. Infelizmente, a história de emenda de relator vai terminar nisso, não tem outro caminho. Eu lamento isso, mas eu quero aqui só fazer uma discussão sobre o requerimento, em si, porque teve alguns deputados, inclusive, que no último requerimento votaram contra e eu respeito. Agora, eu preciso dizer o seguinte, qual é o conteúdo desses requerimentos que o deputado Léo de Brito está apresentando? É muito simples. Está tendo, inclusive, manifestações públicas pela imprensa de possibilidade de irregularidades. O deputado, de uma forma, eu acho, muito democrática, faz uma solicitação para o ministro, dando oportunidade para ele esclarecer o fato. Então, agora, votar contra isso é deixar a situação nebulosa. Então, porque ele não está perguntando aqui para a oposição, ele não está fazendo a representação do Ministério Público, ele está perguntando para quem está sendo acusado, para que possa, se tiver jeito, se puder, se tiver realmente justificativo, possa justificar não só ao Parlamento, mas a todo o povo brasileiro. Então, eu não sei como que a gente pode ser contra a aprovação de um requerimento que está dando oportunidade para aquele que está sendo acusado poder, inclusive, esclarecer o fato. Então, eu quero até subscrever esse requerimento e parabenizar mais uma vez o deputado Léo de Brito. Presidente Auro. Deputado Paulo Marinho. Pelo fato de ser citado, eu queria só esclarecer o nobre colega Jorge, deputado Jorge, deputado nosso amigo do PSB, Elias Vaz, nós sempre costumamos votar a favor de informações porque é obrigação dessa casa. Eu concordo com todos os argumentos. O único pedido de informação que teve, vamos dizer assim, voto divergente, voto contra, foi pelo fato de não ter nenhum tipo de nexo de causalidade. É porque saiu na imprensa isso, aí é oportunidade de se defender. É algo, assim, muito estranho. A gente está falando de algo que não tem fundamento lógico e eu acho que é até perca de tempo. Mas, no geral, por exemplo, esse agora, nós vamos votar a favor, como votamos a favor em todos os outros. É só ter o mínimo de lógica. Se tiver o mínimo de lógica, concordamos com todo o pedido de informação porque, volto a dizer, não temos bandido de estimação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Solicitação do deputado Pabro pedindo para fazer uma inversão de pauta. De votar o requerimento número 66 de 2022 porque está com a audiência marcada no Ministério. Consulta o plenário se a gente pode votar o requerimento do delegado Pabro. Requerimento número 66 de 2022. Requer a realização de audiência pública para deu a ter possível sua negação ou recolhimento indevido de tributos ao fisco brasileiro nas plataformas de venda de produtos e mercadorias por parte da Google e suas empresas e de eventuais ganhos indevidos com gastos de publicidade efetuados pelo governo federal, governo estadual, os governos dos estados e governos dos municípios brasileiros. Com a palavra o deputado delegado Pabro. Excelência, em requerimento ele vem a um encontro de informações que nós temos retiradas tanto de fontes abertas como de fontes de investigação. Todos sabem aqui que eu sou delegado da Polícia Federal, trabalhei muitos anos na área fazendária na Polícia Federal e o nosso conhecimento nos informa que plataformas virtuais em especial o Google estão trabalhando com sonegação de tributos evidentes e claros no Brasil. Nós temos hoje uma arrecadação grande no nosso país, uma carga tributária pesada, mas também 417 bilhões de reais de sonegação de imposto no Brasil. E a maior parte da sonegação hoje está nas transações conhecidas como transações virtuais, deputado Auro. aquelas transações são realizadas em países que são paraíso financeiros, em países onde os recolhimentos de tributos não são colocados no Brasil, em que pese as relações comerciais são feitas em território nacional. Então, a Google está se mostrando campeã nisso no Brasil. A gente precisa fazer aqui um debate sobre esse assunto. Eu já apresentei uma PFC também para discutir isso e a gente espera com a aprovação desses pares que esse requerimento seja aprovado e a gente possa aprofundar o conhecimento dessa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle nessa possibilidade de sonegação tributária e de prejuízo não só ao erário público brasileiro, mas a todos os brasileiros que deixam de receber mais saúde, mais educação, mais saneamento básico na hora em que não tem os tributos recolhidos por parte de uma empresa como a Google. Presidente, peço a subscrição. Subscrito pelo deputado Jorge Soros. Passemos ao processo de votação. Subscrito pelo deputado Paulo Marinho. Subscrito pelo deputado Elias Vaz. Subscrito pelo deputado Léo. Subscrito pelo deputado Ivan Valente. Subscrito pelo deputado Gustinho Ribeiro. Só falta o senhor agora. Vou subscrever também, senão eu vou ficar... Senão fica triste, né? Se o meu presidente não for... Delegado Pablo, que capacidade, hein, cara? Requerimento... Para você ver, chego, boto essa pra alta e ganho unanimidade. Eu tenho orgulho dessa comissão. Se os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Obrigado, senhores. Voltamos à nossa pauta. Presidente, deputado Aure, poderia pedir a inversão também do item 9? Conversei aqui com o deputado Léo de Brito, que tem vários aí na minha frente. Se é possível que eu estou com dois projetos para mudar a educação aqui. Tem quantos na frente? Só para a gente ver. Consulta ao plenário. Tem três requerimentos na frente. Se o plenário concordar, não vejo nenhum problema de atender o pedido do deputado Ivan Valente em te votar aqui o requerimento de sua autoria. Requerimento número 51 de 2022 do senhor Ivan Valente, que requer a convocação do ministro da Cidadania para prestar esclarecimentos acerca da fila de espera do programa Auxílio Brasil. Com a palavra, deputado Ivan Valente. Sr. Presidente, essa convocação do ministro da Cidadania se dá porque a fila de espera do Auxílio Brasil ela aumentou em ritmo acelerado. Cerca de metade dos municípios do país apresenta registro de famílias que, apesar de estarem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, não estão dentro desse programa de transferência. Ou seja, nós temos aqui a situação grave de 2.525 cidades, sendo que mais de 764 mil famílias aguardam a liberação do programa. E mais, já tiveram o cadastro aprovado pela pasta, essas 764 mil famílias. Estão aguardando um eventual aumento no orçamento. Eu queria até lembrar que está se tentando aprovar aqui um subsídio para o combustível que é maior do que todo o Auxílio Brasil, maior que os 50 bilhões. Está certo? E as famílias estão aqui crescendo. Só para ter uma outra referência, a Confederação Geral Nacional dos Municípios já calcula em 1,3 milhão de famílias aguardando o programa Auxílio Brasil. E ela considera que esses nomes estão no cadastro único. diferente da referência do próprio Ministério da Cidadania. Então, eu acho que cabe, sim, ele aumenta todo dia o problema da pobreza e da extrema pobreza, que a gente ouça aqui o ministro, o novo ministro da Cidadania, nesse momento aqui. E eu peço o apoio dos nobres pares, porque a situação de escalada inflacionária e com a miséria, aumentou muito a demanda e é preciso responder a essas demandas, presidente. Por isso, eu peço o apoio dos nobres... Deputado Léo de Brito. Presidente, eu peço subscrição a esse requerimento, entendendo muito importante a presença do senhor ministro da Cidadania aqui na comissão. Não só por conta dessa situação, mas também porque hoje vocês, vossas excelências, devem ter visto nos jornais um aumento de 57% da fome do ano passado para esse ano no governo Bolsonaro. Falando de 33 milhões de pessoas passando fome. E foi exatamente nesse momento da escalada da fome no governo Bolsonaro que o governo do presidente Bolsonaro acabou com o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, deputado Jorge Sola. Então, são informações que precisam ser prestadas aqui pelo senhor ministro na sua vinda para cá. Inclusive, essa situação da fila, ela também é decorrente do fato de que, no ano passado, o governo acabou com auxílio emergencial e não contemplou aquelas pessoas que estavam no auxílio emergencial, ficaram em torno de 30 milhões de famílias fora do Auxílio Brasil. E, agora, está vendo que o Auxílio Brasil não está dando nenhum dividendo eleitoral para ele, ficou muito claro isso nas últimas pesquisas de opinião, parece que o presidente, como não deu esse resultado, está disposto a manter essa fila aí, mas as pessoas que têm fome, elas têm urgência por isso, que é importante a presença aqui do senhor ministro da cidadania. Deputado Elias Vaz. Presidente, eu também gostaria de subscrever o requerimento e parabenizar o deputado Ivan Valente. Na verdade, como disse o deputado Léo de Brito, nós precisamos cruzar essa situação com a situação que é revelada hoje por uma matéria da Folha de São Paulo que diz que nós temos 33 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil. Isso é muito sério. Segundo o IPEA, só para você ter uma ideia, presidente, isso é pior do que a situação há 30 anos atrás. Então, nós estamos numa situação hoje, do ponto de vista alimentar no Brasil, que é pior do que nós tínhamos há 30 anos, quer dizer, é um retrocesso que nós vivemos hoje. E aí a gente vê o presidente Bolsonaro parece que é totalmente omisso, parece que não é totalmente omisso diante de um fato como esse. A sua própria pauta, toda hora é uma cizânia com o STF, toda hora arruma briga com o STF, outra hora é com o Tribunal Superior Eleitoral, fica questionando se vai ter transparência ou não a questão eleitoral, quer dizer, fica com polêmicas, criando cortinas de fumaça para desviar dos verdadeiros problemas do povo brasileiro. Esse é um problema gravíssimo. E o que é grave, o que é constatado hoje, exatamente porque nós temos um governo que é insensível a essa situação da fome no país, é que parte da população brasileira está mais insensível também, até influenciada por esse governo. é como se naquela época nós tínhamos aí o Betinho fazendo esse debate, essa discussão, fazendo uma mobilização no país para combater a fome, hoje é como se esse problema não fosse um problema da sociedade, é um problema da sociedade e é um problema que o presidente da República ignora, é um incompetente que não governa, todo momento só vai, na verdade, fica o tempo inteiro criando cizânia, criando só falsas polêmicas no país e não enfrenta problemas graves como esse. Então, está de parabéns, deputado Ivan Valente, que chama ao debate nessa comissão aquilo que é fundamental para o povo brasileiro, porque nós não podemos ser omisso, esse poder não pode ser omisso a uma situação em que 33 milhões de brasileiros passam fome hoje no país. Deputado Jorge Sola. Quero pedir a subscrição também, presidente, e só para mostrar o tamanho do estrago do orçamento secreto, foi comentado aqui o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele foi um dos programas mais efetivos no combate à fome, porque ele estimula a agricultura familiar de um lado, deputado Elias Vaz, para fazer a produção e entrega alimentos à população que mais precisa. Recentemente, nós fizemos uma cobrança em relação ao orçamento do PAA e à sua execução que despencou enormemente, e sabe qual foi a resposta que eu recebi? Que eu buscasse recursos do orçamento secreto para garantir o PAA nos municípios que estão paralisados. É isso que eu falei antes, não é só a corrupção, não é só o uso eleitoreiro, acaba a capacidade das políticas públicas de acontecerem. Você não tem mais orçamento de uma política como PAA e a resposta que o Ministério da Cidadania e os demais do governo dão é busque recursos de medida parlamentar. Não se faz política pública dessa forma, não se garante o combate à fome dependendo de a votação de um orçamento que um parlamentar tem que buscar uma parcela do orçamento para viabilizar a alocação, para o PAA funcionar. Eu peço a compreensão que a gente possa fazer com que esse debate com o Ministro da Cidadania seja o mais produtivo possível. Queria fazer um apelo ao nobre deputado Ivan Valente, a gente tem adotado em todas as convocações aqui na Comissão de Fiscalização transformar para convite em acordo com a bancada do governo. Então, queria fazer um apelo para a gente transformar para convite para o deputado Ivan Valente analisando. Passo a palavra ao deputado Guchinho, ao deputado depois do deputado PAPO. Deputado Guchinho. O que eu gostaria era justamente o que a Vossa Excelência acabou de informar, solicitar ao deputado Ivan Valente, como já é praxe aqui nessa comissão, que a gente transformasse o requerimento de convocação em convite. O ministro nos informou através da sua assessoria que está à disposição da comissão, inclusive para que a comissão agende e marque a data para o ministro vir aqui, já que a comissão está com a agenda lotada, então ficou a critério da própria comissão definir a data para a presença do ministro da cidadania, já que é interesse do próprio governo, do próprio ministério vir a este parlamento, mostrar tudo que tem sido feito e que está sendo feito para minimizar o sofrimento das famílias mais vulneráveis no país. Há exemplo do que o governo fez ultimamente com a criação do Auxílio Brasil que ampliou o antigo Bolsa Família não só em quantidade de pessoas beneficiadas, mas também no valor. Hoje o cidadão que é beneficiado pelo Auxílio Brasil recebe um valor maior do que recebia anteriormente com o Bolsa Família. Então fica aqui esse apelo e esse pedido ao nobre colega e competente deputado Ivan Valente e a todos os outros deputados de oposição. Deputado, delegado Pablo. Excelência, quero reforçar as palavras do deputado Gostinho. Na verdade, ia falar sobre essa questão da transformação do requerimento em qualidade de convite, deputado Ivan. É uma praxe dessa comissão e normalmente os ministros vêm, a exceção de um ou outro faltoso, mas os ministros vêm. A pauta da comissão está bastante extensa e o que foi colocado aqui é com muita propriedade de que o Auxílio Brasil teve um acréscimo de valor, a gente viu um aumento desse valor em relação ao antigo Bolsa Família e também quando tivemos o auxílio emergencial, deputado Gostinho, tivemos a maior operação de transferência de renda já feita no país no tempo da pandemia, realizada pelo Ministério da Cidadania em momento recorde, em velocidade recorde, foi feito naquela época e a gente viu esse auxílio ser pago a todos os brasileiros, garantiu a recuperação da economia no período da pandemia, equilíbrio de finanças e sobrevivência das famílias brasileiras, a gente sabe que o Ministério da Cidadania tem compromisso em comparecer, inclusive na comissão que eu presido, na comissão do esporte, também temos uma pauta para a ida do ministro e assim que alinhar a pauta lá posso até conversar com o meu amigo presidente Áureo, que está presidindo a comissão hoje, para a gente tentar fazer esse debate conjunto e ao mesmo tempo se colocar à disposição para os esclarecimentos dessa questão do programa Sul do Brasil, que é muito importante para todos os brasileiros. Obrigado, presidente. Deputado Ivan Valente. Tudo bem, presidente. Eu tenho que votar ali na educação e depois eu justifico, mas eu aceito a tua proposta. Paulo Marim. Agradecer ao deputado Ivan Valente pela transformação da convocação e convite, já que essa prática tem sido comum e os ministros têm se colocado assim até pela necessidade de esclarecimento e essa casa, que é a casa do povo, ser o local da discussão das políticas de governo. As políticas de governo implementadas são votadas e aprovadas por nós parlamentares, por nós deputados e senadores e cabe salientar a questão colocada pelos nobres deputados das 33 milhões de pessoas na fome. é muito importante olhar aonde estão essas pessoas, o que levou ao aumento da fome nessas regiões, quem são os governadores desses estados, quais são as políticas que eles estão desenvolvendo. Muitas vezes se coloca a culpa somente no governo federal e esquece de se olhar a realidade de cada local, de cada administração, de cada gestão. Quando você faz o corte do mapa da fome no Brasil, você vai ver quem são os governadores deles, qual é a matriz ideológica, quais são os programas que eles defenderam, qual é o resultado desses programas. É fundamental, dentro desse contexto, a discussão do PAA. O PAA é um programa exitoso, é um programa muito bom, é um programa que tem resultado, ele precisa ser aumentado e continuado. Mas essa discussão, quem tem que fazer somos nós. E eu fico muito feliz de escutar os deputados falando com tanto entusiasmo, porque a gente tem que ter esse entusiasmo para defender esse programa, sim, que é bom para o trabalhador rural, é bom para o pequeno produtor, principalmente das regiões mais pobres do Brasil. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham transformado o requerimento com as alterações de convocação para convite do senhor ministro. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Eu queria solicitar a inversão de pauta também, se fosse possível aí. Nós temos quatro requerimentos, 61, 62, 63 e 64, se for de concordância com os nobres colegas. Se os nobres colegas concordarem, podemos votar o 61, 62 e 64 do deputado, de autoria do deputado Jorge Sola. Requerimento 61 de 2022, senhor Jorge Sola, que requer a realização de auditoria com o seu tribunal de condição de reunião com o objetivo de avaliar a regularidade das parcerias para desenvolvimento produtivo na Bahia Farma. Com a palavra, o deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria comunicar aos colegas que nós tivemos semana passada a realização de uma audiência pública aprovada por essa comissão para nos debruçarmos sobre as políticas de parceria de desenvolvimento produtivo. Só para lembrar aos colegas, as PDPs, colega, deputado Paulo, desculpe interrompê-la, mas as PDPs são das políticas, concordo totalmente com o seu raciocínio sobre o PA, e quero também agregar uma outra política muito bem sucedida, que foram as PDPs. as parcerias de desenvolvimento produtivo reduziram o nosso atraso tecnológico e nós temos hoje o melhor programa de vacinação pública do mundo, graças aos processos que trouxeram incorporação tecnológica e viabilizaram com o poder de compra do SUS, o Brasil é o maior comprador unificado de medicamentos, vacinas, em todo o mundo. Não tem ninguém que faça uma compra conjunta tão grande como o Brasil tem. Então, esse uso do poder de compra viabilizou o sucesso na política das PDPs. Infelizmente, principalmente a partir de 2018, isso começou a degenerar, desagregar, perder a sua centralidade, jogaram por terra os critérios, as prioridades, e a gente está vendo uma política se esvaindo, presidente. Eu estou muito preocupado. A audiência pública que nós tivemos era objetivo aprofundar esse debate, mas o representante do Laboratório das Forças Armadas não compareceu, ou simplesmente não participou. E aqueles que participaram, deputado Elias, não trouxeram nenhuma informação, não trouxeram nada que pudesse fazer com que essa comissão deixasse de se preocupar com o assunto. Em dezembro, eu apresentei, encaminhei requerimentos de informação que não foram respondidos por esses laboratórios. nesse caso aí, inclusive, o próprio Laboratório da Bahia Farma, para eu conseguir uma resposta, e olha que é do meu Estado. Eu, quando secretário de Estado da Saúde, lá ajudei a criar, a recriar, porque estava fechada, foi fechado no governo Fernando Henrique, ajudei a recriar. E, para conseguir resposta, tivemos que ter uma medida judicial. E a resposta foi avasiva, respondeu sem dizer nada. Então, o que nós estamos pedindo é muito simples. É que o Tribunal de Contas da União realize um processo de auditoria nas PDPs. Eu estou solicitando nesse requerimento, no caso, na Bahia Farma, e no requerimento seguinte, eu estou solicitando no Laboratório das Forças Armadas, porque eu considero que fazer de todas ao mesmo tempo não é viável. Então, selecionamos aí dois grandes, dois objetos iniciais, para não dizer que eu estou fazendo qualquer direcionalidade ao Laboratório das Forças Armadas, o primeiro que eu botei foi o Laboratório do nosso governo, do nosso Estado. Porque a preocupação nossa é que as PDPs sejam recuperadas, que não transformem-se as PDPs em barriga de aluguel, de importação de produtos, medicamentos, insumos, que não transformem as PDPs em, supostamente, há indícios, inclusive, de transformação de PDPs em compra sem licitação de produtos que não têm mais patente, que não têm justificativa de fazer transferência tecnológica e que não são feitas as transferências de tecnologia de forma alguma. É só uma máscara que está sendo utilizada para fazer compra no laboratório privado sem licitação ou a máscara utilizada para fazer importação de produtos de outros países sem cumprir as exigências legais estabelecidas. Então, o nosso pedido é que o Tribunal de Contas se debruce sobre o tema e que a gente possa contribuir para recuperar uma política pública tão importante. Muito obrigado. deputado Paulo Marinho. Só parabenizar o deputado Jorge Sola pelo pedido de informação, pelas palavras. E é isso que a gente gostaria, deputado, justamente dessa posição institucional que o senhor está fazendo é um grande serviço para o nosso país, independente de governo A, B ou C. É essa posição que eu, como cidadão, admiro o nosso parlamento e acho que a gente deveria sempre ter. Passemos ao processo de votação em votação e requerimento. Deputado, que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado. Requerimento número 62, deputado Ivan Valente. Próximo requerimento. Queria só fazer uma consideração. Tive que sair para votar na Comissão de Educação. Sobre a questão de convocação ou convite, isso virou praxe ser convite, há muito tempo já. Mas, deputado Marinho, deputado Agostinho, na verdade, isso é uma prerrogativa nossa. Isso é valorizar o parlamento. A convocação não tem nenhum desafeto, nenhum desacato à autoridade que será convocada. Entende? Porque esse é o papel do poder legislativo, que é fiscalizar, controlar, e ainda mais aqui, na fiscalização, é controle. Então, toda vez é isso, porque dá a impressão que a gente está querendo, não queremos, é claro que a gente quer que o ministro venha, então a gente aceita o convite. agora eu queria também negociar uma data, porque nós estamos aí, não sei se já tem... Deputado Ivan Valente, a gente está com vários convites aprovados e semana que vem vai mudar a sessão legislativa por causa de feriados. Sim. Já vamos organizar a data, vamos passar para a vossa excelência, mas a gente está com a pauta cheia e vem um recesso parlamentar. Mas a gente vai tentar encaixar aqui, o ministro está disponível, já se colocou à disposição para a gente fazer essa audiência pública. Confio em vossa excelência aí. É importante, pelo tema que está sendo tratado, pelo momento que a gente vive no Brasil, e informar a vossa excelência também que a gente não tem problema nenhum de fazer a convocação, fizemos várias ano passado. Conforme a gente entrou no entendimento com a liderança do governo e todas elas foram atendidas, até com o voto do próprio governo, quando o ministro marcou e não veio, a gente está levando nesse acordo firmado aqui da presidência, dos parlamentares, com o governo agora. Se o ministro, depois da data marcada, não vier, a gente faz a convocação sem nenhum problema e eu vou ser o primeiro a estar com vossa excelência, como fizemos diversas vezes aqui na comissão de fiscalização. Então, eu queria aproveitar também, presidente, nesse momento, nós tivemos essa discussão agora há pouco sobre as emendas, através dos requerimentos, deputado Léo de Brito e tal, surge o assunto e a questão momentosa que é das emendas RP9. Eu coloquei que vou fazer um requerimento a essa comissão, convocando o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, para debater emendas RP9. Eu não vou debater qual é a emenda que ele mandou, mas eu quero discutir o conceito. E eu já quero o voto do deputado Paulo Marinho e do Agostinho. Já que vocês estão tão convictos de que isso é legal e constitucional, entende? E que isso não é algo que vai para os amigos do rei, entende? Que a gente faça esse debate aqui, entende? A comissão vire esse foco da discussão, porque é fiscalização e controle. Eu quero dizer a vocês que estou fazendo isso com muita convicção. Eu fui autor da CPI do Tratoraço, acho que o deputado Elias Vaz tem toda a razão, entende? Isso aqui vai se transformar em algo que os parlamentares não querem, que às vezes alguns parlamentares... Eu tivemos um debate aqui na semana passada em que uma parlamentar bateu no peito. Eu tenho emenda de relator, eu tenho emenda de relator, não vejo nada demais nisso. Ela não está nem entendendo, eu acho, entendeu? É ilegal, é inconstitucional. Entende? Isso aqui não foi votado por maioria. Para concluir, deputado. Então, eu quero dizer o seguinte, a igualdade, a equidade entre os deputados está acima de uma manobra regimental qualquer e tende na aprovação do regimento. Então, já quero avisar de antemão que vou dar entrada nesse requerimento e vou querer, vou pedir o apoio dos parlamentares governistas que julgam que essa questão é justa, tem uma justificativa formal, legal e tal. Obrigado, presidente. Presidente, só pelo fato de ter sido citado, eu queria poder... Deputado Paulo Marinho, a gente está cheio de requerimento. Se a gente for toda hora, citou, porque tem muito carinho com vossa excelência, você se torna uma referência aqui na comissão, para a gente tocar, senão a gente não vai conseguir encerrar. Requerimento número 62... Em votação, requerimento. aprovado. Requerimento... Aprovamos o requerimento número 1 de 2022. Agora é o requerimento número 62 de 2022 do senhor Jorge Sola, que requer a realização de auditoria com o auxílio do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de avaliar a regularidade das parcerias para o desenvolvimento produtivo nos laboratórios das Forças Armadas nos últimos 10 anos. É o mesmo objeto do requerimento anterior. A gente vai receber... Deputado, só uma pergunta para a vossa excelência. A gente vai receber a presença do ministro hoje aqui na comissão. A vossa excelência quer aprovar o requerimento hoje, conversar com o ministro primeiro, tirar as dúvidas e depois formular. Não sei, só para... Entenda só, presidente. O ministro vai estar presente hoje aqui na comissão. O objeto da conversa com o ministro hoje é tangencia essa proposta, mas não é o mesmo objeto. Ele vai vir falar sobre a compra de Viagra, a compra das frotas penianas. O que nós queremos aí, da mesma forma que nós aprovamos o requerimento anterior, é abrir uma frente de apuração sobre o cumprimento dos critérios, dos objetivos e da eficácia da política de PDP. O Laboratório das Forças Armadas foi convidado a audiência pública aqui e se recusou a comparecer. Não vieram aqui na semana passada. Então, nós estamos pedindo, da mesma forma que pedimos para a Bahia Farma no requerimento anterior, nós estamos pedindo para o Laboratório das Forças Armadas. Basicamente isso. Presidente, gostaria de subscrever o requerimento. subscrito pelo deputado Elias Vaz. Em votação, requerimento. Deputados, que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 63, de 2022, do Sr. Jorge Sola, que requer a realização de auditoria com o auxílio do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de avaliar a regularidade da venda de ativos da Petrobras, especificamente da refinaria de lubrificantes derivados no Nordeste, no Ceará. Com a palavra, o deputado Jorge Sola. Vou ser muito breve, presidente, não vou perder tempo aqui falando da situação dos combustíveis, que todos nós aqui no Parlamento estamos muito preocupados com a situação. Da mesma forma, a forma como estão entregando, não é nem venda, estão entregando os ativos mais importantes das nossas empresas públicas. Se já houve denúncias em relação à refinaria de Mataripi, no meu estado, a primeira do Brasil e a segunda de maior capacidade produtiva, que tudo indica, presidente, que foi entregue com um valor estimado de 30% do que seria o seu valor de mercado, essa do Ceará é um negócio criminoso, que foi denunciado é que ela foi entregue por um valor que não pagaria o terreno cru, sem uma benfeitoria sequer. Só que esse terreno não estava cru, esse terreno não estava com a seca, não era um pacho, esse terreno tinha uma refinaria em cima. Então, nós estamos pedindo para apurar a questão da venda desse ativo, se realmente o que foi denunciado na mídia procede, se houve algum estudo ou que justifique a forma como foi entregue um ativo tão importante. Obrigado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. do senhor Jorge Sola, que requer a realização de auditoria com o auxílio do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no Ministério da Saúde na ampliação do sigílio sobre os estoques de medicamentos, vacinas e outros insumos, inclusive aqueles com data de validade vencida. Com a palavra, deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Também, de forma muito objetiva, a transparência é uma obrigação do poder público, especialmente em informações tão relevantes como qual é o estoque dos medicamentos, qual é o estoque das vacinas, houve perda de vacina, houve perda de medicamentos, o que ocasionou essa perda, qual o prejuízo para o atendimento à saúde da população. Então, nós não podemos conceber, deputado Léo de Brito, que o Ministério da Saúde coloque sob sigilo informações como de respeito ao estoque de medicamentos e vacinas. E aí, o ministro respondeu, deputado Léo de Arjais, que vai estar colocando sob sigilo para evitar que tenha um lobby dos fornecedores aumentando o preço. Isso nunca aconteceu em décadas de história da saúde pública nesse país, porque só nesse governo que o setor privado vai se utilizar de dificuldades nos estoques para aumentar o preço, deputado Paulo. Não tem encabimento no negócio desse. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, o que nós precisamos e estamos pedindo aqui é uma apuração da situação de estoques. Tem denúncia na mídia, nós não vamos trabalhar com a informação que a mídia está passando. Vamos usar ela para justificar um procedimento de apuração que possa tornar público a real situação dos estoques de medicamentos e vacinas e outros insumos sob a ocorrência ou não de perdas por vencimento de validade. E, obviamente, nós vamos ter que nos debruçar recebendo esses resultados se a pertinência ou não de colocar sob sigilo informações dessa natureza. Uma coisa é colocar sob sigilo o cartão de vacina do presidente. Se eu tivesse que colocasse sob sigilo, qual é o estoque de vacinação que o Brasil tem disponível? Para concluir, deputado. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 48, de 2022, Sra. Léo de Brito, que solicita informações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, PRF, que terminou na morte de Genivaldo dos Santos em Sergipe. Com a palavra, o deputado Léo de Brito. Presidente, esse caso da Câmara de Gás que levou o Genivaldo dos Santos, uma pessoa, inclusive, que tinha transtornos psiquiátricos e estava sem capacete, foi abordado pela PRF, corporação a qual eu respeito muito, quero fazer uma saudação a toda a corporação da Polícia Rodoviária Federal, que é importante para o nosso país, mas o presidente Bolsonaro vive andando por aí sem capacete, nunca levou sequer uma multa. Mas essa situação ela causou perplexidade não só no Brasil, mas no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro. E nós estamos solicitando aí do senhor ministro da Justiça, primeiro, quais são as providências que foram tomadas. Segundo, ao que parece que foi investigada a posteriori, essa não é, essa é mais uma das situações, porque tivemos situações anteriores. Então, parece aí que há uma, esse caso do Genivaldo, é uma ponta do iceberg de situações que vêm acontecendo reiteradas vezes. Nós lutamos por uma polícia cidadã, uma polícia que defenda o cidadão do ponto de vista da segurança pública, agora, ao mesmo tempo, que respeite a lei, respeite os direitos do cidadão, o que não aconteceu, evidentemente, nesse caso. e parece que essa política, ela é uma política do governo, inclusive ao retirar, e aí nós estamos perguntando por que foi retirado a disciplina de direitos humanos na formação dos policiais rodoviários federais, em relação à própria abordagem também. Então, nós estamos fazendo esses questionamentos, porque nós não queremos uma polícia, uma política de polícia, que parece que é a que o atual governo está adotando, de transformar a polícia em grupo de extermínio com requintes nazistas, como aconteceu lá no caso de Sergipe. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se acha, subscrito pelo deputado Jorge Sola, subscrito pelo deputado Elias Vaz, subscrito pelo deputado Paulo Marinho. Requerimento número 49 de 2022, do Soléu de Brito, que solicita informações ao Ministério da Cidadania sobre a compra de tratores com recursos de 89 milhões que deveria ser direcionado para mitigar o impacto da pandemia da Covid-19 em comunidades pobres. Com a palavra, o deputado Leandro de Brito. Presidente, em 22 de maio, a Folha de São Paulo publicou que o governo destinou para a compra de tratores um recurso de 89,8 milhões que deveria ser direcionado para mitigar o impacto da pandemia da Covid-19 em comunidades pobres. Esses equipamentos agrícolas, a gente tem visto aí essas situações todas, elas são, evidentemente, mais uma situação que está relacionada ao clientelismo, em relação às bases parlamentares do governo. por isso que nós estamos solicitando do Ministério saber quais foram os critérios estabelecidos para a distribuição dessas máquinas, os municípios, em relação aos municípios, e, evidentemente, nós estamos falando de um desvio evidente de finalidade. Estamos falando de recursos que seriam destinados a famílias pobres que estão sendo enviados para uma outra finalidade nesse momento que a população está sofrendo tanto. passemos ao processo de votação. Em votação, requerimentos, deputados, que a própria permaneça no CES, subscrito pelo deputado Jorge Sola. Está bem, presidente. Pelo deputado Elias Vaz, subscrito. Requerimento número 50 de 2022, senhor Léo de Brito, solicita informações ao Ministério da Educação sobre o bloqueio de 14,5% da verba das universidades e institutos federais para despesas de custeio e investimento. A palavra é, deputado Léo de Brito. Presidente, a situação das universidades federais no governo Bolsonaro é uma situação literalmente caótica. Desde 2019, existe um processo, inclusive, de tentativa de desqualificação das universidades. É só lembrar de discursos que foram feitos pelo ministro da Educação de que as universidades só produzem balbúrdia. A perseguição que vem sendo feita a professores, a não nomeação de reitores que são eleitos como primeiro nos processos democráticos de decisão das universidades e, evidentemente, a principal delas, que é exatamente o corte no orçamento das universidades federais. em 2019, só para lembrar, foi feito um bloqueio dos recursos e houve uma grande mobilização de estudantes, técnicos, professores das comunidades das universidades, não só das universidades, mas também dos institutos federais. E, agora, o governo anunciou novos cortes e nós queremos saber qual a motivação desses cortes. Agora, na segunda-feira, eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, Fiz uma conversa com o presidente da Andifes e Marcos David e ele colocou de maneira muito clara que essa situação, se ela perdurar, nós vamos ter sérias dificuldades para o funcionamento das universidades federais ao longo desse ano. Por isso que nós queremos essa explicação do Ministério da Educação. Obrigado. Presidente. Deputado Elias Juárez. Presidente, rapidamente, eu gostaria também de subscrever o requerimento e, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do deputado Léo de Brito. Realmente, é lamentável a postura que esse governo tem em relação à educação, particularmente em relação às universidades federais e aos institutos federais. Parece que, realmente, é um governo que mostra claramente que não gosta da educação, que não gosta dessas instituições. Porque, todo ano, é essa ladainha, deputado Léo de Brito. Na verdade, todo mundo sabe que essas universidades, as universidades federais, os institutos federais, e eu falo, por exemplo, no meu estado, tanto os institutos federais como a universidade federal, não consegue chegar ao final do ano sequer bancando a questão de custeio com esse corte. Então, vai ter que fechar. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de compromisso com a sociedade, é uma falta de compromisso com a educação absurda do governo Bolsonaro. Então, é lamentável isso. Então, nós também achamos importante que essa comissão, que tem o papel de fiscalizar, tem uma atenção especial para essa questão que pode causar um prejuízo enorme, enorme, para uma parcela significativa da sociedade, sobretudo aqueles e aquelas que estão, são alunos e alunas tanto das universidades federais como dos institutos federais. Jorge Sola. Muito brevemente, pedi subscrição e reiterar o quadro dramático das universidades que estão vivendo. Nos dois últimos anos, deputado Elias, não fecharam porque, com a pandemia, grande parte das atividades, quase a totalidade, foram feitas virtualmente, isso reduziu gastos com o serviço de energia elétrica. Mas, mesmo assim, então, para lhe dar um dado, mesmo assim, no ano passado, a Universidade Federal da Bahia só conseguiu pagar a conta de energia porque a bancada do Estado fez um aporte de emenda de bancada para viabilizar o pagamento, senão teria tido já o corte de energia elétrica, mesmo assim. Então, é uma situação caótica que nós estamos vivendo nas universidades públicas em nosso país e nós precisamos avançar na recuperação orçamentária de um setor tão indispensável, tão essencial, como são as nossas universidades e institutos federais. Deputado Paulo Marinho. Deputado, presidente, deputado Sola, voltamos à questão original, que é justamente a necessidade deste Parlamento discutir o orçamento, é uma prerrogativa nossa, é uma obrigação nossa discutir o orçamento e colocarmos a discussão no plenário, nas comissões, na comissão mista de orçamento, das prioridades que o Brasil tem. Eu concordo com o senhor da necessidade de priorizarmos a educação, mas essa discussão é uma discussão nossa, do Congresso brasileiro. A gente tem que entender a diferença entre governo e Estado. As políticas de Estado, elas precisam ser preservadas, independente de qual governo. e o representante da população somos nós, Câmara, e os senadores representam seus Estados, é por isso que o Congresso deve exercer o protagonismo que é dele, não o de outros. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se acha, aprovado. Requerimento número 52, de 2012, senhor Aldebrito, que requer informações ao ministro do Estado da Economia, senhor Paulo Guedes, sobre a atuação da Comissão de Valores Imobiliários a respeito da negociação de ações da Petrobras S.A. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Senhor presidente, essa situação é uma outra situação extremamente preocupante, que dá conta aqui que, no momento, depois da demissão do ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, da presidência, foi noticiado que pessoas com acesso privilegiado àquela informação teriam negociado ações da Petrobras ou derivativos relacionados àqueles valores imobiliários de forma a obter ganhos ilícitos. Então, mais uma situação de privilégios dentro desse governo. E nós queremos saber do ministro Paulo Guedes quais foram as providências que foram tomadas aí, se foram tomadas, se já iniciou algum procedimento pela Comissão de Valores Imobiliários para apurar a existência de ilícitos nessas negociações de ações por parte da empresa. Então, deputado Jorge Soler, é incrível como a privataria é uma coisa presente nesse governo Bolsonaro. Tem os clubes de amigos, tem os tráficos de influência da vida, e agora, mais essa situação de antecipação de informações privilegiadas que têm que ser, obviamente, apuradas aí pela Comissão de Valores Imobiliários. Por isso que nós estamos solicitando essas informações ao senhor ministro da Economia, Paulo Guedes. Passemos ao processo de votação. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a prova permaneça como se age aprovado. Peço a inscrição. Subscrito pelo deputado Jorge Sola. Requerimento número 54, de 2022, senhor Léo de Brito, que solicita informações do Tribunal de Contos da União, TCU, que seja disponibilizado a essa Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, relatório de inteiro sobre a notícia de desvida e a utilização do dinheiro do SUS para combate à pandemia com gasto no aparelhamento de órgãos militares. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Presidente, aqui são vários requerimentos em sequência aqui relacionados a informações que nós estamos pedindo ao TCU. E eu queria fazer uma reflexão, está aqui o deputado Paulo Marinho, Júnior, representando o governo, vossa excelência que tão bem conduz a nossa Comissão de Fiscalização e Controle, mas esses requerimentos aqui fazem parte de uma reflexão que nós temos que fazer. Esses requerimentos, deputado Paulo, são relacionados a questões da pandemia do ano passado, que eu entrei com propostas de fiscalização e controle, mas até hoje eu acho que vou trazer um bolo de aniversário, porque algumas dessas, essas propostas de fiscalização e controle estão lá na mesa, lá na mesa, ainda o presidente Arthur Lira teria duas sessões para despachar aqui para a Comissão de Fiscalização e Controle, o presidente rapidamente nomeia relatores, então, literalmente, eu estou me sentindo aqui como se eu tivesse parte das minhas prerrogativas como de fiscalização, deputado Elias Weiss, Caçada, aconteceu com vossa excelência também, aconteceu com outros deputados, tem mais de uma dezena de propostas de fiscalização e controle, talvez seja o caso de fazer um projeto de resolução aí para acabar com as propostas de fiscalização e controle, porque se é assim que tem que ser, então, já que as minhas propostas de fiscalização e controle ainda estão lá e vão completar um ano agora, eu estou solicitando ao TCU, não só nessa, mas várias situações, se o TCU tomou alguma providência a respeito. Eu entendo que essa seria uma prerrogativa dos parlamentares, que fosse estabelecida que fosse feito um relatório prévio, depois, com o auxílio do Tribunal de Contas, as equipes técnicas do Tribunal de Contas fossem realizados os relatórios, para depois voltar aqui para a comissão de fiscalização e essas situações fossem devidamente apuradas, mas, como isso não é possível, não vou judicializar, poderia entrar no Supremo Tribunal Federal em relação a isso, não vou fazer a judicialização, já conversei, inclusive, com o presidente Arthur Lira sobre essa situação, nada foi feito, então, estou encaminhando essa informação. Quero só lembrar que eu fui presidente aqui da comissão em 2016 e a base do governo Temer, ela vinha aqui e mostrava a cara, se ela queria obstruir o nosso trabalho de fiscalização, ela vinha aqui e mostrava a cara, obstruía, botava requerimento de retirada de pauta, agora, esse tipo de situação é extremamente, que, inclusive, já foi denunciado pela imprensa. Então, eu faço um apelo ao presidente Arthur Lira que reveja esse procedimento. Ele que se elegeu dizendo que ia valorizar os deputados, as prerrogativas dos deputados, mas parece que esse não é o procedimento, pelo menos em relação às propostas de fiscalização e controle. Eu queria pedir, inclusive, o apoio da base do governo em relação a isso, mas, pelo menos, aprove os requerimentos para saber se o TCU está tomando alguma providência, porque quem está perdendo nessas situações todas é o povo brasileiro. Deputado Paulo Marinho. Deputado Léo, primeiro, posso até não concordar com algumas palavras suas, mas nunca com o cenciamento do seu direito de parlamentar. Então, qualquer coisa, nesse sentido, pode contar com a assinatura deste parlamentar, independente de base ou de qualquer coisa, o seu direito como parlamentar, ele tem que estar acima de tudo, a gente não pode deixar diminuir o tamanho de cada parlamentar, então, sou radicalmente contra qualquer sistema de direito, se tiver algo contra, venho, exponho, coloco, e acho que é assim que os colegas devem colocar, como o senhor falou, na época do governo Temer, era assim que se comportava, e eu acho que é assim que a gente deve colocar tudo. Então, tem a minha solidariedade, inclusive, formal, qualquer documento que o senhor venha, nesse sentido, pode contar com o apoio deste parlamentar de maneira formal, além da aprovação dos requerimentos de informação, e como disse anteriormente, tudo que for de requerimento de informação, eu votarei a favor, acho que a gente tem que ter informação, é prerrogativa desta comissão, a gente não pode diminuir o tamanho desta comissão de maneira nenhuma, e então, tem este voto, e sou radicalmente contra o cerceamento tanto do seu direito quanto de qualquer outro parlamentar, seja base, seja oposição, seja do meu partido ou de qualquer outro partido. Vamos botar em votação, fazer um apelo aos novos para a verdade, se a gente conseguisse, tem vários requerimentos ainda, se a gente pudesse ter mais agilidade e debater. Presidente, como esses temas, eu até me comprometo em nem fazer a defesa dos requerimentos, se quiserem aprovar em bloco. Os deputados que aprovam permaneçam com licença. Aprovado. Eu só fiz aqui a ponderação. Presidente, eu já quero até, atendendo a sua solicitação, eu quero antecipar o pedido de subscrição dos 55, 56, 57, 58, 59. Subscrito pelo deputado. Vamos lá. O senhor Léo de Brito solicita informação do Tribunal de Condição da União que seja disponibilizada a essa Comissão de Fiscação, Financeira e Controle e o relatório de inteiro sobre o fato de recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Passemos ao processo com a palavra, deputado Léo de Brito. Só pela aprovação, presidente. Passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acha aprovado e subscrito pelo deputado Jorge Sola. Requerimento número 56, de 2022, o senhor Léo de Brito solicita informações do Tribunal de Contas da União, TCU, que seja disponibilizado a essa Comissão de Fiscação, Financeira e Controle e o relatório de inteiro sobre a notícia do superfaturamento da contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde. com a palavra, deputado Léo de Brito. Pela aprovação, presidente. Passemos ao processo de votação subscrito pelo deputado Jorge Sola. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 57, de 2022, senhor Léo de Brito, que solicita informação do Tribunal de Contas da União, TCU, que seja disponibilizada a essa Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle, o inteiro teor sobre o fato de acordo de compra do Ministério da Saúde de 60 milhões de vacinas de alto custo do laboratório chinês. CanSino. CanSino, chamada de convidência por 17 dólares a dose, totalizando 5,2 bilhões de reais, representado pela empresa Belkin Farmacêutica do Brasil. Com a palavra, Léo de Brito. Pela aprovação, presidente. Passemos ao processo de votação subscrito pelo deputado Jorge Sola. Requerimento número 58, de 2022, senhor Léo de Brito, que solicita informações do Tribunal de Condição da União TCU, que seja disponibilizada a esta Comissão de Fiscação, Financeira e Controle, relatório de inteiro teor sobre o fato que não houve aquisição de cloroquina para o combate da Covid-19 em 2020, mas sim para um programa de antimalária, conforme a afirmação do coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde durante a CPI da Covid. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Solicita aprovação, presidente. Subscrito pelo deputado Elias Vaz, subscrito pelo deputado Jorge Sola. Passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 59, de 2022, do senhor Léo de Brito, solicita informações do Tribunal de Condição da União TCU, que seja disponibilizada a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, relatório de inteiro teor sobre a notícia de supostas irregularidades na concessão de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, a partir da influência da primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Solicito aprovação, presidente. Subscrito pelo deputado Jorge Sola, subscrito pelo deputado Elias Vaz, passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 65, do senhor Padre João, que requer a realização de auditoria com o auxílio do Tribunal de Descontos da União para a fiscalização dos atos administrativos realizados pela regularização fundiária e de editalização das centrais de abastecimento de Minas Gerais, SEASA Minas Gerais da Companhia de Armazenamentos de Armazéns e Cilos do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de apurar dano e horário, com subavaliação do patrimônio público. Com a palavra, deputado Léo de Brito. Senhor presidente, pedimos aprovação dessa auditoria em nome do deputado Padre João. Subscrito pelo deputado Elias Vaz, subscrito pelo deputado Jorge Sola, subscrito pelo deputado Léo de Brito. Passemos ao processo de votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Requerimento número 67 de 2022 de senhor Elias Vaz, que requer a realização de auditoria do Conselho Tribunal de Descontos da União, com o objetivo de apurar-se determinados parâmetros condicionais que estão sendo observados pelos agentes públicos e órgãos do governo envolvidos na operacionalização dos comandos contidos na Lei 14.182 de 2021. Com a palavra, deputado Elias Vaz. Presidente, bem rápido, nós tivemos aquela aprovação da privatização da Eletrobras, e nós tivemos aquele jabuti que foi colocado, uma coisa absurda, que foi a previsão da questão da produção de energia elétrica através do gás natural. Isso é uma coisa tão absurda, só para você ter uma ideia, há uma previsão, por exemplo, que aqui em Brasília se produza, por exemplo, 2 gigawatts de energia através desse tipo de sistema. Aí você não tem gás. Aí o governo vai ter que bancar, por exemplo, um gasoduto, daqui até Brasília, aí depois que produzir energia aqui, aqui não tem esse mercado para produzir essa energia. Aí nós vamos ter que fazer linha de transmissão para levar para a região sudeste essa energia. Isso é uma coisa absurda. Isso pode interessar muito ao empresário Carlos Soares, que não veio aqui na audiência pública discutir com essa comissão, mas não tem interesse público nisso. A previsão é que há um impacto de aumento de 50 bi, 50 bi, e, na verdade, você vai ter aumento da tarifa com impacto negativo na questão ambiental, porque é uma energia que polui. Então, sinceramente, é um negócio absurdo, por isso que nós achamos importante que o Tribunal de Contas faça uma análise técnica do impacto da aplicação dessa lei, senhor presidente. O senhor peça a aprovação dos novos pares desse requerimento. Passemos ao processo de votação subscrito pelo deputado Jorge Sola, subscrito pelo deputado Paulo Marinho, subscrito pelo deputado Léo de Brito. Deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Retiro de pauta o item 25, proposta de fiscalização e controle, número 37, de 2017. Convido o deputado Elias Vaz a presidir que o próximo requerimento é de minha autoria. requerimento número 60, de 2022, do senhor Alvaro Ribeiro, que requer a realização de audiência pública para discutir a instrução normativa interministerial, número 2, barra 2013, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério do Meio Ambiente, que estabeleceu critérios para a pesca da Lagoa de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, bem como a portaria número 872, SAP, barra Mapa, que suspendeu o registro profissional de pescadores de todo o Brasil. Com a palavra, para encaminhar o requerimento, deputado Alvaro Ribeiro. Senhor deputado Elias Vaz, senhores deputados, esse tema é um tema muito específico do Rio de Janeiro, e que a gente tem uma luta, e tentando diálogo com o Ministério da Agricultura no nosso país. Os pescadores do Rio de Janeiro estão sofrendo muito, e estão desassistidos pelo governo pela falta de um estudo técnico que tem que ser feito para o governo para editar uma nova portaria. Por isso, nós estamos convidando aqui o representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representante da Secretaria de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representante do Ministério do Meio Ambiente, representante da Feriação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, representante da Colônia de Pescadores de Araruama, e o vereador Alexandre da Colônia da Cana Municipal de Cabo Frio. Também convidamos aqui o Eduardo Pimenta, biólogo marinho e professor da Universidade Veiga de Almeida e presidente do Comitê de Bacias Lagos de São João. Adriana Saad, bióloga marinha, secretária executiva do Consórcio Ambiental Lago São João. Márcio de Souza, presidente da Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo. E Chico Pescador, coordenador da Câmara Técnica de Pesca do Comitê de Bacias do Lago de São João. Também queremos convidar o representante da Prefeitura de São Pedro Aldeia, de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, de Iguaba Grande para que a gente possa discutir esse tema tão importante para a região de impacto social na geração de renda dos pescadores da região dos lagos. Peço a aprovação dos novos pares para realizar essa audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Não havendo mais quem queira encaminhar, indagse se algum deputado deseja orientar contrariamente ao requerimento. Passemos ao processo de votação. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a reunião. Fica convocada a reunião conjunta de comparecimento do seu ministro do Estado de Defesa para hoje, às 14h, no Plenário 3. Obrigado. 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 Obrigado.